E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Will e o seguinte galera... Hoje estou fazendo mais um vídeo para vocês... Eu estou fazendo mais um vídeo para vocês... O que eu estou fazendo mais um vídeo para vocês... É o... Juntos exclusivos para PS3, Xbox, PC... E PS3 talvez... Eu acho que eu disse, não sei... Bem... Quando eu salvou auticamente... Ele... Acho que saiu sozinho lá do... Lá onde estava... Já... Andando por aqui... Vamos por aqui... Aí ó... E aí... 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 Você pode abrir um núcleo que funciona funcionando para baixo. E isso é, doleiras onde encontrar segredos próximos. Mas eu não quero segredos. Eu queria, não é? O que eu tenho em viagem. Diagem de soldado. Heingard Cap, o matador de arpias. Meu nome é Heingard Camp. E apesar de minha vida estar chegando ao fim, minhas palavras ainda oferecem sabedoria aos que levam com atenção. Estou escrevendo com meu próprio sangue. Fui ferido pelas imperadosas bruxas aladas. Penhando-a com habilidade, a lamina de minha espada rasgou suas carnes repetidamente. Porém, sem a habilidade de combatê-las no ar, em puder apenas causar dor e forçá-las a fugir. Estou sendo de que nenhum tipo de instrução de combate incluiu este tipo de treinamento. Mas estou certo que de qualquer maneira, de qualquer um que possa trazê-las ao chão, alcançará uma vitória mais efetiva do que a minha. Essa é a resta pela minha, cheia de orgulho e a certeza de que minha vida teve honra. Grim-se de esta nobre causa, Deus recompensa minha lealdade com um lugar interno em seu paraíso. Isso é verdade, mano. E vamos aqui para uns correntes. Nossa, a castela é bem grande. Cri? Não, não dá para cair. É como fosse o Minecraft, galera. O Minecraft normal que nós jogamos bem no computador é ter aquelas badeiras. É como fosse isso aqui. Abre de novelas. É verdade. Eu vou matar todos vocês com um escritadão no rabo que está traindo o seu chefe. Ainda não tem nada aqui. Não, aqui não serve. Não, aqui não serve. Não, aqui não serve. Pronto. Isso. Peguei o sangue. Mais uma coisa desse. Mais pontos. Ok. Agora vou melhorar as habilidades. Deixa eu ver. Aqui. Temos. Glutina. Essa está boa. Quanto mais pontos eu consigo ir para cima. Não é para aqui, né? É para aqui. Não, espera aí. Eu estou errando. Ah, droga. Tô quieta. Eu sigo a buena onda agora. Tô quieta, tá quieta. A gente tem a chave. Agora eu vou usar isto aqui. A gente tem que fazer isso aqui. Droga! Vou dar o checkpoint. Olha galera, isto é difícil. São 10 minutos que eu estou jogando aqui. Não está nada. Não está nada, mentira. Mentiroso. Estou jogando agora. Isso sim! Está quase todo. Estou jogando aqui. No batime aqui. Não estava gymnastics. Está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu fiz isso. Bibi! 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 Acabou o que é isso? Bibi! Ei, Véola... Bibi! 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 Beep, beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep. O poder do caos é mantido em Gorgon's land. O poder do caos é mantido em Gorgon. 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 Fonics, tem que subir aonde? E agora? Onde é que você tem que subir? Fonics, agora eu não perdi. Pai, acho que é na mão. Não. Ah, é ali, é ali, é ali! É ali, 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 é ali o Sr. Má, eu, nem me pare. É ali, é ali, é ali, é ali, é ali. Pai, acho que é o teu corpo queirá. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Então, nós podemos segurar. Amém. 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 O que é isso? Oh, meu rei, meu rei, é uma grande honra ter você em meu trabalho humilde. Por favor, vem em, vem em! Vem em! Vem em casa! Nós não temos muito pesquisa. Nós apenas abriremos para o público. Por favor, entende, majestade. Bem, então, o que você acha do meu barco, senhor? O mundo é o que você faz dele, senhor. Se não for, você faz alterações. Agora me diga, senhor, como eu posso te ajudar? Olha, agora eu posso contar coisas. Bem, tem que em Gema da Vida, não... É, Gema da Vida, temos Gema do Caos. Demora aprisionado na noite. E temos isto. Mas eu vou querer, é isto. Obrigado. 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 Obrigado, meu Prince. Espero te ver em breve. Espera aí, mais uma coisa. Bem-vindo ao meu humilde barco, senhor. A chave dela é uma esmorra. Ah! Isso é para o teu chicote, é? 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 É, menina? É para o teu chicote. É? Espera, meu Prince! É? Olha, é? Olha! Olha o problema. Você perdeu? Não. O dragão retorna. O dragão retorna. Espera na chegada do escorrito para retornar. Uma velha profecia descreve um... Talismã misterioso foi criado em eras, há muitos passadas, para garantir o retorno da besta. Somente quando suas camas ficarem sendo coletadas, o dragão poderá renascer. Enquanto é um dragão ser usado por seu ano, o... Por seu ano em segundo lugar de ter para usá-lo. Né? Não. Uh! Não. É que me enxergava? Posso te ensinar uma coisa a certeza? Por quê? É um livro. E... Olha. Olha. O que é que foi? Aqui. É uma coisa do chicote? É essa coisa do chicote. Chicote sombrio. E quanto tanto dói? Agora vou... Dar um upload nisto aqui. Ai, eu tô pra te comprar. É isso que eu quero. Eu acho que é isto. E... E... Quer ver o ataque? Sim. Olha. Tem alguma coisa pra eu poder... Abrir. Que isso? É uma coisa tipo... Não sei o que é. Olha. Olha. Não sei. Não sei. Não sei. Cleidos. O Cleidos é um incrível rei que tempo há esquecido. Onde o guerreiro este identifica o reconhecimento que tinha de passar por desafios que possivelmente ele podia oferecer. Qualquer um que desejava destachar o valor na arena de Cleidos primeiro devia encontrar os pregos que completavam. O total de 16. Para cada quatro pregos, o guerreiro tinha o direito a série de desafios. Encontrar todos os pregos e completar os desafios associados está ao alcance de alguns poucos. Entretanto, há uma última condição. Para aqueles de corajosos e insuficientes para treinar, tentar. O Cleidos é um ativo. Se antigas palavras escritas em pregos foram lidas. Entretanto, até onde este cronista sabe, a criatura conhecida como Chupacabas é o único ser vivo que fala esta língua perdida. A criatura do Cleidos é um ativo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?